No vídeo de hoje eu fui desafiada a acertar a função de todos esses objetos e é cada um mais estranho do que o outro. Será que eu consegui? Olha, eu já aviso de antemão que eu sou péssima nesse desafio, gente, mas eu sei que todo mundo que tá aí atrás dessa tela fala assim Nossa, que simples! Nossa, Manu, como é que você não sabe isso? Então hoje o vídeo vai ser diferente, eu vou desaf... Então hoje eu vou desafiar vocês pra jogarem junto comigo, tá bom? Vamos ter uma tabelinha de pontuação e se a gente acertar de primeira vai valer dois pontos Se a gente acertar de segunda com dicas vai valer um ponto E o desafio, vocês já viram no início, que é adivinhar a função do objeto Tô nervosa, então vamos lá, primeiro, Manu Primeiro objeto, tirei a embalagem real, senão ela ia ter o significado Nossa, pode se tirar? Pode Gente, o que é isso que eu nunca vi na minha vida? Ou, se bem que, peraí, tem um negócio aqui atrás, como se fosse aqueles lápis pra criança não machucar o dedinho Que é pontilhado Aí tem uma lâmina aqui que você faz assim, ó, aí fecha ela, faz assim, abre a lâmina Tipo, quando eu vi ele de primeira, assim, na embalagem, eu ia falar um negócio, aquele negócio de... Pizza É? Cortador de pizza? É Acertei? Errou Ai, tá Vai, aí, quais são as opções? São três opções, tá? Gente, eu não tenho ideia, o que que é isso? Primeira opção Pra acertar a sobrancelha Nossa, mãe, foi longe? Não Segunda opção, cortador de pastel Eu ia falar esse E terceira opção, estilete Est... Eu ia falar de pastel, mas de pastel não tem É de pastel? Errou Ah, é pra coisa da sobrancelha? Não, é estilete Então, estilete? É estilete Por que que os estiletes tão modernos assim? É moderno, vou te dar uma coisa Cadê a embalagem? Peraí Estilete rodativo Gente, nunca vi isso na minha vida Tecido, couro, vinil, papel e camadas Ou, vocês acertaram, gente? Ou eu já saí perdendo Deixa eu ver aqui Ó Gente, eu adiei Próximo Ué, odiou porque errou, né? É, claro Óbvio É assim que funciona a vida A vida é assim Eu acho que eu já vi isso aqui em Stranger Things, hein, mãe? Já? O que que ele fazia? É uma bússola? É uma bússola É uma bússola? É Nossa, meu, me senti muito burro Que você não sabe, eu acho que eu não sei o que é uma bússola Ah, acho que deu, falou que você não ia saber Uma bússola? Gente, pelo amor de Deus É Mãe, você acha que eu nunca vi uma bússola na minha vida? Ó, a gente tá aqui a 140 do Noroeste Falei assim, Nathalia, me dá coisas que a Manoela nunca vai saber o que é Olha que ela me dá uma bússola Olha É uma bússola com uma régua Ela é ótima Ponto da Mano Não, ponto meu e com certeza do pessoal de casa Eu nem mostrei, né? Não dei minha chance Ah, mas dá pra ver Daqui que é uma bússola já, ó Poxa Tô com ponto Vocês aí tão com o que, gente? Coloca aqui nos comentários Que eu quero acompanhar ao vivo Tipo assim, momento real Então vocês peguem um papelzinho Pra vocês não se perderem Que eu sei que muita gente rouba Porque eu também roubo Malandro, malandro, gente A gente se entende, entendeu? Olha Eu não quero ninguém roubando Vai, próximo Próximo Gente, eu não sei óculos O que é isso? A Manoela, não é possível que você não saiba o que é isso É de cozinha, porque tu me deu um spoiler aqui, ó Cadê? Eu te dei? Boba Gente, mas por que esse negócio aqui no meio? Eu falaria que é pra colocar a forma do pastel, ó Mas aí você tem que falar uma coisa Você fica jogando só em direitinho Essa é a função Raciocina Pastel É, cortador de pastel Não é, Mano Mas por que seria cortador de pastel? O pastel tem que fechar, né? Como é que você vai fazer um pastel aberto? Então Você pega a massa do pastel Faz crack Pega o pastel, recheia Faz Eu quero ver as opções desse negócio aqui Quero ver as que você inventou Que são as fakes Tá Opção número 1 É uma forma de gelo Pra você fazer um gelo bem grande Você bota assim Num recipiente Aí quando você for levantar Você levanta um gelo Não, não viajei não Opção número 2 Ovo Pra fazer um ovo frito E opção número Não E opção número 3 Pra fazer a bolinha de sabão Sabe como é, né? Você bota assim no sabão E faz assim, ó Não, ó Assim é muito grande Eu fazia aquele assim, ó Que molha no sabão e faz assim, ó É Você tinha tudo Eu acho que é essa de sabão Eu tinha igualzinho esse aqui Mas se não for Pode ser É, você tinha um parecido, né? Verdade Qual vai ser a sua opção? Sabão Caraca O que que houve? É de cozinha Eu tinha esquecido Poxa, podia ser o gelo Errou, errou Podia ser o gelo de ovo frito Mas não é de gelo É de ovo frito, né? É de ovo frito Nada a ver esse bagulhete Vamos fazer lá embaixo depois Pra poder mostrar Nada a ver esse bagulhete É porque se não tiver essa bolinha Aí você vai queimar o dedo, né? Mas por que a bolinha? É pra você segurar Pra não queimar o dedo Porque se alumina aí queima Não pode nada a ver, gente Poxa, se eu tivesse pelo menos Lembrado Que era de cozinha Porque eu tinha um igualzinho Assim mesmo de sabão É, é verdade Ai, não quero Mas isso é pra você Não queimar o dedinho Tá bom Vou falar um negócio Que eu só entendi agora Vamos ver se o Manuel Ela sabe fazer hoje Mãe, pelo amor de Deus, né? O pessoal vai achar Que eu sou herdeira Herdeira? Ah, deixa eu colocar um pouquinho Tinha Gente Aí eu não Meu Mas o intuito é de ficar Ah, olha Com formato bonitinho Então, nem nem Agora liga Bota o salzinho Ai, fala sério Eu sou muito master chef Ó Já dá pra morar sozinha Não sei Olha aqui Olha aqui Pode Ovo lá tá zero Porque eu joguei um pouquinho De água pra ver se O vapor da água Cozinhava ele Nada Daqui a uma hora O que é? Mó tempão Melhor a moda antiga, gente É, gente Já aprovado Ó Olha aqui Nossa Gente, o próximo item Toma Ai, estraguei o item, mãe Perdão Nossa Já sei Como é que você sabe? Meu sonho era ter Atenente de mercado Que elas colocam Coisinha aqui Que coisinha? Um líquido Aí você molha aqui E abre a sacola Não é? É molho o dedo Da sacola? É, pra sacola Pra contar dinheiro Pra separar dinheiro É pra você ter A ponta É pra você ter a ponta dos dedos Molhada pra poder Sim, porque no mercado Tenho exatamente assim Eu sempre ficava assim Pra moça deixar usar Sem apoiar Pra moça deixar usar Ela nunca Nunca tive coragem de pedir Não acredita Mãe amei Eu pensei que a gente pode fazer um vídeo Fazendo mercadinho em casa Gente, quando eu era pequena Eu não sei nem se tem foto disso Aí eu pegava um carrinho Pegava minha caixa de registradora Aí eu fazia Meu pai e minha mãe sentar E pegava todas as compras da casa E passava no carrinho Aqui, ó E depois não guardava Não guardava Ele deixava um carrinho Nossa, que saudade, gente Poxa Poxa, Manana Você Nossa É porque ele ficou na cama, mãe Duas vezes Os pontos Será que eles acertaram essa, gente? Ai, não sei Eu quero muito saber Comenta aí, gente Porque eu sei Porque tipo assim Meu sonho era ser Caixa de mercado Mas tem gente que não sabe o que é, né? Porque eu imaginei Falei, nossa, Manana Nunca vai saber o que é isso Nossa, cara Ai, que raiva Fala sério Sou muito inteligente Próximo item Pode abrir Nossa, que cheiro bom É? Ah, não Esse cheiro de... Gente, o que é isso? Deixa eu ver Mostra aqui os detalhes O pessoal também de casa Saber o que é O que é isso? Parece uma saboneteira Porta-sabonete de viagem Internacional Ou um negócio de cozinha Pra não queimar o dedo Sabe o que parece? Espátula que você coloca Um pau aqui, ó Sabe aqueles palitos? Uhum Ah, ficou assim Errou, filha Nossa, mãe Mas eu falei quatro opções também, né? Eu vou te dar as opções, tá? Tá Manu, opção número um Coisa de cabeleireiro Pra não queimar o ouvido Não, parece Mas não é não Porta-colares Pra você arrumar o colar aí Bonitinho Pra ele não embolar Pra levar pra viagem Opção número dois Ah, o que que foi? Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Você hoje tá Poucas ideias, gente Tá tomando Poucas Amigos Porta alicate Tesourinha Pra poder não furar Também numa viagem Pra você botar a ponta Pra dentro E porta-fone de ouvido Não é fone de ouvido Isso aqui É do colar, né? Deixa os olhos, gente Peraí, deixa eu focar Deixa eu focar É do colar? Toma Fone de ouvido Ela se achando Não é fone de ouvido Isso Não é Por que que você riu? Achei que eu tava certo O fone Vamos mostrar como funciona Nossa, mas inútil, né? Palaçada, né, mãe? É Quanto que foi Olha isso aqui, mãe É Ai, gente É Mas eu acho que é mais Pra guardar na bolsa Por isso que foi o primeiro Que eu te classifiquei, né? Também Toma, mas não é ela Já sei Ai, tô ridícula, cara O que que é isso? Não sei Cara, ai Quebrou o negócio Mostra os detalhes, gente Parece muito um negócio Quando eu era criança Felizmente eu quebrei o bagulho, né? Quebrou, né? Tem uma coisa aqui, ó E tem um negócio aqui Eu Eu Tipo assim Se ele fosse elétrico, eletrônico Porque parece muito um negócio Não parece aqueles cofres de dinheiro Que você coloca a moeda aqui E aí ele pega Ah, sim, verdade Tinha um na imaginária, assim, né? Que que isso, gente? É Eu falo isso? É Você vê? Eu Eu não tô entendendo a sua felicidade Gente, a Manuela Eu tô errando tudo Só acertou o negócio de dinheiro Tá vendo aqui? Quando abaixa ele Vem um negócio aqui Ele coloca o biquinho Num negócio? Sim Tem ideia O que que você viu? Vai, gente Opção número um É porta-fio de celular Cabo, né? Aparecida, né? Como é que um cabo O cabo é que deu O cabo do celular O cabo do celular Porta-cotonete Porta-cartão Não, porta-cotonete Tenho certeza Não, não é porta-cartão Eu tinha que te trollar É porta-cotonete Ou então porta-palito Porta-palito Ah, cara Eu sabia que tu ia acertar Essas opções Aham Porque pega aqui Que tudo Palito de dente Ai, não tô acreditando Que tudo, mãe Porta-cotonete Por que que você falou Porta-cotonete? Caraca, porque o cotonete Ele poderia ser também, né? Só que o cotonete É bem grosso Eu amei É paliteiro Cadê? Quero fazer Eu coloquei o palito aqui, ó Cadê? Só que você enche Eu só coloquei um pouquinho Pra exemplo Só que eu quebrei, né? Quebrou, né, Manuela? Coitado do meu pinguim Ó Aí você colocou Na cabeça dele assim, ó Ó Pegou o palito pra ti Que lindo Qual o nome dele? Robson? É Eu sei o que é O que que é? É, vai colocar o ovo aqui Isso aí, colocar só a gema Isso aí é claro Separador de gemas, amor Bonita Eu sou muito boa Ah, é ótima Maravilhosa Mas porque é uma de um pequeno? Aqui, olha aí Mostra aqui Separador de claras É Olha Tem cabelo É, dois eu acho que é pra você Um deixar a gema Uma ouro, né? Ovo de amestruz aqui Um você deixa a gema E o outro você deixa a clara Não, não é a clara Ela é escova Ah, é a clara Ih, putz Não, porque parecia que esse aqui é um ovo maior Só que geralmente o ovo... Ovo jumbo Ovo de amestruz E ovo de galinha Gostei, gente Esse eu acho que grande parte das pessoas acertaram É É, gente, comenta aí se vocês erraram esse Porque esse aí... É, esse é conhecido, gente Eu gosto Toma, senhorita Eu já vi isso Já sei Ah É colocar o coco Furador de coco É Errou Ah, não Eu tinha certeza Errou Furador de coco é bem pontiagudo, né? Então, vamos às opções Opção número um Isso faz parte de penteado de cabelo Fala séria Opção número dois Calçador Sabe o que que é? Pra você aqueles sapatos que você tem dificuldade De calçar Aí você o coloca na parte de trás E ele desce E você consegue fazer assim Com facilidade E a opção número três Extrator de grampos Extrator de grampos, ridículo Por quê? Foi ridículo Porque do sapato foi ridículo Não, isso parece mesmo um calçador de sapato Parece, não é? Não é, você acertou Mas olha só Isso parece muito um calçador de sapato Eu nunca me falo de sério, né? É Qual foi o primeiro que você falou? Pentear Negócio pra pentear cabelo Pelo amor de Deus, isso aqui Fura a cabeça de uma pessoa, né? É A minha pinta que tem aqui Se fizer esse penteado Ela ia ficar fora fora Eu é Agora vocês têm um monte de coisa Pra pentear cabelo? Ah, gente Fala sério Esse eu acho que Depois da dica o pessoal acertou Manoela Ah, não é possível Ah, é possível Vai, bota a sua engenhoca pra funcionar Tem uma régua aqui É pra cortar abacaxi Não Não é Faz muito sentido Você pegar um abacaxi aqui, ó Aí ele vai girando assim Não? Não Tá Gente É de cozinha Por que você acha que é de cozinha? Ah, acho interessante Mostra aqui os detalhes É Tá, então vamos as opções É um objeto que faz bijuteria É um objeto de decoração Que você bota numa coisa de água Que aí a água vai passando aí Tipo Fala sério, mãe Tipo aquele escatavento Terceira opção E a terceira opção Cortador de melancia Cortador de melancia Ué, e por que isso aí não pode ser Porque eu falei que é o cortador de abacaxi Aí é E eu falei nada a ver Não é de melancia E eu falei pra você que não era nada a ver Cortador de abacaxi Você segue de água? Mãe, é o cortador de melancia? Fecha os olhos Eu vou te mostrar a embalagem Melancia Ai, que ridículo, cara Porque parecia É, eu já vi isso aqui no TikTok Não, mas eu quase acertei Eu falei abacaxi Vamos fazer Você podia Mãe, meio ponto Não, meio ponto nada Mãe, um e meio O abacaxi é o abacaxi A melancia é melancia Não, mas é fruta Não, não é fruta Um e meio, mãe Senão poderia ser aqui assim, ó Um e meio Cortador de frutas Mãe, mas é um e meio Não, é de melancia Tá bom Eu pego aqui, ó Aqui Olha Meu Deus Mãe, mãe, olha Gente, funciona mesmo Sai enquadradinho Olha Pronta pra comer já Gente, chocada Não levava fé não, tá Olha Olha Zero fé Chocada Quê? Mexe Como assim? Vai, pode levantar E você vai avaliando Não, mas é que eu não tenho ideia Não tenho ideia Não sei nem o que chutar Mãe, que que é isso? Sabonete da Baby Alive Baby Alive? Tinha um parecido com essa cara azul Hã? Não, eu não tenho o que chutar Não sei o que é isso Gente, alguém já viu isso aí na vida? Tá, então vamos para as opções Já que você não sabe Isso é um porta incenso Esse buraquinho aí você coloca Impossível Isso aqui é pra quê? Esse buraquinho você coloca Incenso em pézinho Isso é uma pedra magnética É uma pedra tipo aquela que a mamãe tem lá na sala Que é um cristal Só que não é um cristal É uma pedra que atrai energias positivas É uma pedra de astrologia Mas você sempre coloca a resposta na letra C Vai, qual é a C? E a C é eliminador de odores Eliminador de odores Por que que eliminador de odores? Porque você sempre coloca a resposta na letra C Porque você ia pensar ainda a ver Não vou mais brincar contigo não Não, não vou mais brincar Muito sem graça Não, ó Eu vou fazer a parte dor desse vídeo Não vai ter mais opções Acertou, acertou Ela não sabe bem qual opção Já viu um vídeo que eu fiz com a Milena Que era de... Qual é o ator do teu, teu, tal Ela A João Guilherme B Ela ficou meia hora, assim, ó D, qual que é C? Isso é uma graça Você tira uma alternativa Você coloca ela em todos Sabonete anti-odor Elimina odores de cheiro de carne Temperos Vamos testar? Vamos esfregar Vamos esfregar o dedo no ar Não Fica pra você Não, o alho tem cheiro horrível Vamos ficar pra você essa? Não, vai testar Não Testar Não, não, não Tem que testar Vamos testando Vamos testando Veja, Manu, ela não quer lavar na cozinha Ela veio lavar no banheiro Porque ela disse que não vai funcionar Sabonete tem que ir perto Ai, mãe Olha, eu tenho aula amanhã Eu tenho que jogar com cheiro de óleo Desafio é desafio Vamos lá Mete o dedão no alho Cadê o alho? Mostra aqui Ai, mãe Ai, quero vomitar Hum Tá Só assim, ó Tá bom assim Ó, já tá Cheira pra ver, ó Putz, grilo Hum Aí eu pego aqui Molha Molha a pedra Como se fosse um sabonete Isso, agora eu lavo a mão Eita, será que funciona, gente? Isso não funcionava Funcionou? Eu tô passada Deixa eu ir Passada Deixa eu sentir Passada Gente, sai tudo Passa mais Olha aqui, ó Olha, sai tudo Olha aqui Vai cair ainda na minha pica Ai Passada Passada Mentira que funciona mesmo Passada Eu giro Porra Deixa eu ver Tudinho Gente, zero alho Mãe, coloca lá Porque você fica Com cheiro de alho na mão Eu vou ficar só na cozinha Não dá Gente Minha nova saboneteira da cozinha, gente Chocada Chocada Meu Deus Enfim, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de colocar aqui nos comentários Qual foi a pontuação que vocês ficaram Olha, eu acertei De gema Acertei a bússola De primeira Dois pontos de primeira Eu acertei Esse aqui de segunda Esse aqui de segunda Esse aqui de segunda Esse eu errei Porque eu dei mole Esse eu acertei de segunda E o coisa de dedo Eu acertei de primeira No próximo eu não vou te dar essa moleza não Eu vou vir com as dicas Tudo anotadinha já Eu acertei dez Dez pontos Tô com dez pontos Enfim, gente Beijo e tchau 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 Tchau, tchau.